E aí, banalhada! Tudo bom? Reaper de novo na hora trazendo pra vocês um projeto aqui no nosso canal segundo o Clare BR e hoje a gente vai fazer um projeto do tipo Faça Você Mismo Hum, legal, né? A gente vai fazer uma gavetinha pra gente colocar no desktop, vamos ver se vai dar certo depende muito aí da... Deu a achar um... um... material certo pra gente fazer a gaveta mesmo mas a base pra esse projeto vai ser isso aqui tá? Isso daqui é um drive de CD velho, tá? CD-RW aqui tem até 52 vezes Uau! Ele não tá funcionando e você pode usar também DVD ou 3QT Blu-ray qualquer tipo de drive que tenha quebrado e que você queira, tipo, fazer que nem sal na hora que você benze, tá ligado? Jogar por cima do ombro jogar pra fora, assim... Eu vou fazer isso porque senão eu quebro meu chão, cara meu piso vale mais do que isso aqui A ideia desse projeto é fazer uma gaveta pra desktop a partir de sucata então por isso eu não usei nenhum material comprado, a não ser dois parafusos, duas arruelas, quatro porcas, coisas assim tudo o resto foi ferramenta Primeiro, desdobre um clipe de papel coloca no furo na parte da frente do seu drive isso vai abrir a bandeja um pouquinho, mas é o suficiente pra você terminar de abrir com a mão depois é caçar todo o parafuso do lado de fora do drive e tirar eles guarda todos eles isso deve ser o suficiente pra tirar a bandeja de baixo e revelar mais trabalho de desmontagem tira o painel frontal com a ajuda de uma chave de fenda pode não parecer necessário agora, mas é vá com calma no processo de desmontagem já que muita peça aí é útil pra outros projetos desse tipo como engrenagem, motor elétrico, led normal, inclusive led de laser de categoria 3 até as entradas de energia podem ser úteis em processos de modificação de gabinete tirando a parte de cima do drive, você pode achar um desses apoios pro disco que evita que ele saia voando dentro do drive eu tive uma certa dificuldade de achar o ponto de desmontagem disso daí mas ver como eu fiz pode ajudar bastante você eu usei chave de fenda pra desfazer as presilhas mas era só tirar o adesivo de cima do drive e girar ali que abria sem nenhum dano no metal o que sobrou de metal vai dar um relevo que não vai ser bom pro volume da gaveta nem pro deslizamento dela então corta usando uma segueta outro tipo de serra pra metal pra você queira também você pode martelar o relevo mas usa uma coisa metálica plana e forte um tipo de bigorna improvisada pra deixar o mais plano possível no caso da serra, mesmo que não fique bem plano vamos lixar depois pra tirar as rebarbas que sobram pra nada enroscar quando você usa a gaveta usa a tampa de volta pra evitar que alguma coisa que você colocou na gaveta saia pelo buraco que ficou na parte de baixo eu usei o método do martelo e bigorna usando uma chapa de alto-falante de carro como bigorna e deu bastante certo o trabalho final não ficou plano como deveria porque o metal tava frio e desse jeito não tem escoamento suficiente pra ficar bonitinho e plano mas eu não tava disposto de acender a churrasqueira só pra fazer isso então eu dei uma adaptada e usei a parte maior pra fazer ficar o mais plano possível usa a mão ou alicate pra terminar o trabalho e pronto por causa do excesso de material comprimido o metal ele vai ficar levemente torto mas dá pra compensar isso daí prendendo com os parafusos mais tarde mesmo que você entorte um lado da chapa é só usar um alicate para colocar de volta no lugar eu sei que dá um desespero leve na hora que você faz a cagada mas corrigir é bem mais fácil só usar o tipo certo aí de papel higiênico lixei a parte de cima do drive usando uma lima mas você pode usar uma lixa 60 a 300 quanto menor mais rápido o trabalho mas vai ficar com risco mais forte depois de desgastar veja com o dedo como ficou o trabalho caso ainda fique áspero continue até você não sentir mais prender a pele não tenha pressa já que ferramenta manual tende a ser bem mais demorada termine a montagem na parte de cima mas para parafusar tudo de volta ainda vai faltar uma etapa se você parafusar essas peças direto provavelmente vai faltar um espaçador entre as duas chapas de metal então vamos fazer o aro da gaveta e os espaçadores usando o plástico de suporte que ficava dentro do drive eu peguei o frame que é a armação que estava aqui dentro inclusive e eu vou usar isso daqui como o frame da gaveta como a armação da gaveta que é a parte lateral são praticamente as quatro facetas ainda vai o fundo o fundo eu ainda não faço a menor ideia de como fazer até porque depois desse processo ainda vão surgir novos problemas como é que eu vou fazer para isso daqui se tornar uma gaveta tá vendo a linha que eu desenhei aqui ó tem um monte de linha desenhada eu vou fazer um corte em tudo isso aqui eu vou arrancar essa parte como que eu vou fazer isso? eu tenho duas opções serra a serra eu iria ter que colocar ela aqui nesses intervalos e ir serrando até chegar no outro lado e depois virar e começar para cá agora esses pontos aqui que eles são mais inteiros eu teria que furar com uma furadeira com uma broca pelo menos de uns 8 milímetros que seja mais ou menos da espessura disso aqui para eu ter uma liberdade de ir serrando depois aqui nessas bordas eu não vou fazer desse jeito não o que eu vou fazer é o seguinte eu vou usar uma técnica subnáutica da coisa que é uma thermoblade isso aqui é um estilete esse estilete é bem vagabundo foi na época do 1,99 quando eu comprei veio um 4 isso daqui eu posso arrancar e jogar fora como vocês podem ver eu já usei isso aqui para fazer tranqueiragem eu vou esquentar isso daqui e aí eu vou usar essa lâmina quente para fazer os cortes que eu preciso aqui dentro aqui na borda eu tenho justamente os espaçadores que eram antes o espaçador do DVD do CD e eu vou usar isso daqui eu vou cortar essa parte e eu vou usar ela para espaçar e para ficar bonitinho inclusive tá ok? então eu vou arrancar essa peça não sei como ainda eu vou fazer isso daqui usando tudo uma faca quente aqui tá? para esquentar tenho duas opções primeiro é fogão mas eu ia ter que fazer na cozinha ia atrapalhar um monte de gente aí segunda maçari com a gás chuta qual que eu vou usar já falei maçari com a gás mesmo então se você tem você deve saber como usar eu não vou ensinar vocês a usarem nem a pau mas no geral tem que tomar bastante cuidado com isso aqui até porque enfim é riscado e usando o menor tanto de gás possível para você economizar e enfim ser feliz vamos então fazer aí esquenta a lâmina até ela ficar rubra ou seja brilhando de vermelho daí encosta ela com paciência no plástico e isso vai cortando ele bem rápido essa técnica deixa o plástico derretido porque fica bem feio mas a gente vai dar um jeito disso na etapa de acabamento quando a lâmina estiver com plástico nela toda vez que você voltar ela no fogo ela vai soltar alguma fumaça preta e fedida tenta não respirar aquilo porque é tóxico para isso faça esse trabalho em um lugar ventilado ou usa um aparelhinho de absorver a fumaça usando um pano molhado no rosto ou qualquer outro tipo de maneira para evitar que essa fumaça fique acumulada principalmente em um lugar fechado uma coisa bem óbvia vai esquentar só a ponta da lâmina para não derreter o estilete e não encostar no metal para você não se queimar os cortes estão feitos e agora a gente já consegue ver a forma inicial a coisa começando a tomar forma olha que legalzinho já tem até como tirar tá engasgando pra caramba sim, mas ainda temos ajustes finos a serem feitos lembre-se que a gente ainda não tem o espaço certo aqui embaixo então a gente ainda vai ter que dar um espacinho a mais mas isso daqui já está entrando e saindo já aqui a gente consegue ver deixa eu aproximar pra vocês verem você pode ver que tem bastante resíduo ainda a gente vai tirar isso daqui na lixa mas eu vou fazer isso em um outro processo vou ter que lixar isso aqui e depois a gente vai pintar e também tomar alguma providência quanto a esses buracos que ficaram aqui dos lados acho que tem alguns aqui embaixo também esse daqui de trás eu não vou me preocupar muito com isso até porque isso daqui vai ser invertido essa é a parte de cima da gaveta era a parte de baixo do CD só que como aqui a saída do IDE e da energia deu um espacinho legal normalmente a gente tem esse espaço inclusive atrás da gaveta eu vou preferir usar dessa maneira até porque foi mais fácil cortar aqui embaixo porque aqui embaixo ficam os parafusos não esquece disso né então ele vai correr pelos parafusos é mais fácil cortar aqui embaixo do que ter que se virar aqui por essa parte de cima inteira e ainda a gente tem essa hastezinha que a gente ainda vai colocar alguma outra coisa para ter uma resistência maior como é que a gente vai fazer o fundo disso aqui? a princípio eu estava pensando em fazer isso daqui com madeirite, com alguma coisa assim mas surge uma ideia melhor esse material tem que ser fino pelo tamanho que a gente está trabalhando aqui então olha o que eu achei uma fonte velha ela está queimada não tenho muito o que fazer com ela eu tenho o que fazer com os componentes mas não com ela em si eu tenho como tirar a tampa dela aqui essa tampa aqui e essa tampa eu consigo usar de fundo para a nossa gaveta tá ok? tem alguns ajustes para fazer mas eu vou começar com isso daqui o importante quando você tirar aqueles pezinhos eu fiz com os pezinhos mesmo não esquece de marcar a posição de cada um deles aqui eu tenho frontal esquerdo frontal direito traseiro direito traseiro esquerdo lixar os separadores e montar na posição fica mais fácil com um alicate de bico parafuse tudo no lugar e na armação da gaveta está pronta caso tenha algum excesso dos espaçadores serre eles e está tudo ok é e e e e e e Nesse ponto a nossa armação deve estar passando livre pelos parafusos, mesmo que ainda com certa dificuldade Lixe a parede de fora para poder melhorar o encaixe Assim que tudo estiver deslizando certinho, já dá para ir para a próxima peça Nessa etapa, a lixa 60 faz um ótimo trabalho Já que ainda vamos fazer o acabamento Aí o que acontece Eu estava com uma tampa de fonte de 300 watts A tampa de fonte de 300 watts estava com esse problema aqui Está vendo? Tem um pequeno intervalo que na hora que eu for usar isso aqui Esse intervalo vai ferrar caso eu queira colocar alguma coisa muito perto do tamanho disso aqui, da gaveta Então não dá para usar Eu estava pensando em primeiro cortar ela e ver se eu usava essa parte que sobrava Eu usava para tampar do lado, mas ficar horrível A minha sorte é que fui perambular por aí E no quintal eu achei uma fonte de 400 watts Que estava estourada também E ela, graças a Deus, sobra algum espacinho De comprimento está errado O que eu vou fazer é deixar isso aqui plano Como a mesma forma que a gente fez com a tampa Eu vou pegar, primeiro eu vou usar a mão para dobrar Vai ficar esse vinco Eu vou pegar aquele pedaço de metal que estava do speaker do carro Colocar em cima, sentar o martelo até ficar plano Tá ok? Tá bom Aí eu já estava pensando no finalzinho No finalzinho eu vou usar essa tampa para frente Essa tampa é justamente o que eu tirei da frente do meu gabinete Ela é exatamente a da frente É aquela que cobre a baía de fábrica Então eu tive que ir lá arrancar ela E é essa daqui E eu estava vendo que na hora que eu for colocar ela Está vendo esses dentes? Vão atrapalhar Então eu vou deixar os dentes de baixo E os do lado Porque esses daqui são capazes de encaixar Mas esse daqui de cima está atrapalhando Então eu vou cortar esses daqui e eu vou lixar Vou cortar com a serrinha Vocês já sabem como é que faz Isso daqui eu vou esticar Também vocês já sabem como faz E aí a gente volta para fazer o corte Tudo bem Reaper, eu não tenho um negócio de gabinete que eu queira usar A tampa do gabinete que eu tenho Eu não gosto É meio feinha Eu prefiro usar alguma outra coisa Você tem alguma outra ideia? Tenho A ideia que você pode usar É usar a própria frente do DVD que você tirou Ou do HD Como que você faz isso? Primeira coisa Isso daqui já está praticamente pronto Você vai quebrar essas partes daqui Eu não sei se eu vou precisar dessa peça Então eu vou manter guardada ela aqui Mas se você for pegar aqui É só você quebrar Recortar aqui Dar um apolimento bonitinho Depois a gente vai colar na frente Como eu vou fazer com a minha É o mesmo procedimento Para você usar isto aqui Eu vou te ensinar como é que tira Para tirar a frente da bandeja do DVD Basta achar a presilha na parte de baixo E forçar ela com uma chave de fenda Quando ela livrar da gaveta É só deslizar no sentido que a trava impedia Depois cola na frente do DVD E pronto Você já tem a tampa da sua gaveta No próximo passo seria fazer as marcas para cortar com a serra Mas eu desentortei a tampa de fonte errada então Você quer ver que eu usei a folha errada? Putz, eu usei a folha errada Pronto Agora com a tampa certa é só marcar os cortes usando uma lapiseira que é mais fina Faça as marcas pelo lado de dentro para sobrar menos material E já marque na mesma chapa os cortes para se fazer as barras de apoio na lateral Elas devem ter um comprimento maior que a lateral da gaveta Já que vão ser parafusadas na armação e no fundo Dando uma boa estrutura Na primeira medição eu ignorei isso Então eu usei um paquímetro para colocar 2 cm a mais a partir do fundo da armação Como a minha tampa sai um pouco do final da gaveta Eu coloquei mais 1 cm na parte da frente Isso vai evitar usar ou comprar outra coisa para fazer a conexão das peças Na hora de cortar ferro Usar algumas gotas de óleo ajuda Óleo de cozinha, azeite é uma má ideia Mas WD-40, óleo multiuso Ou até mesmo gota de óleo do seu carro vai poder ajudar bastante Dar o primeiro corte com um alicate também pode facilitar Para dobrar as alças eu usei uma morsa O braço e umas marteladas na bigorna improvisada Não dobre uma parte toda de uma vez Marque a linha primeiro e depois termina colocando um ângulo de 90 graus A última pança cortada foi o fundo da gaveta E não usar o arco de serra fez eu me cortar pelo menos 3 dedos Já que a minha mão deslizava toda vez que a serra travava Eu vou fazer a furação das peças Mas mais importante do que isso É você medir qual é o tamanho desse parafuso Para você saber qual é o tamanho da broca que você vai usar Aqui eu vou fazer com o Com o paquímetro Porque ele é bem mais preciso Aqui a gente tem a medição Pode ver É 2 milímetros É 2 milímetros De tamanho aqui Podem ver aqui mais ou menos como é que eu estou Medindo Beleza? Então é esse o tamanho da broca que eu vou estar usando Para fazer a furação Como esses daqui são pontudos Esses daqui são chatos Olha lá Foi parar em Nárnia De novo caiu o parafuso Vai para a Nárnia Aqui esse parafuso aqui é chato Ele não tem ponta Esse daqui tem ponta Eu vou preferir o com ponta Porque eu vou conseguir fazer rosca Aqui a gente também vai serrar as abas da tampa da gaveta E caso você use o painel do drive Também seria uma boa hora para colar tudo junto Terminados os cortes é só limpar as bordas E agora com todas as peças prontas Vamos colocar cada uma no seu lugar Para travar é só usar clipão, sargento, grampo Ou o que você tiver aí para deixar as peças juntas na hora de furar com a broca Vale até usar, sei lá, um ajudante, a mãe, sei lá Com tudo preso entre si, vai ser a hora de fazer os furos Vão ser quatro em cada peça, desconsiderando a tampa Para isso, marca os furos de cada uma das duas alças Prendendo uma alça na armação e no fundo Marcando os furos com a ajuda de uma lapiseira e um prego para a broca não correr Fura as peças juntas, já que se você furar separadas Provavelmente os furos não vão se encaixar Uma boa ideia é usar luva grossa na hora de segurar a gaveta Já que a broca pode escapar e furar ou cortar a sua mão Terminada a peça, usa um prego para marcar a orientação de montagem dela Isso vai ajudar muito quando a gente for pintar ou desmontar a gaveta Nesse caso, eu marquei a parte inferior traseira das alças Para parafusar tudo junto, usar os parafusos com ponta é a melhor pedida Começa usando uma chave de fenda normal Mas saiba que a partir de um ponto você vai precisar de usar alguma coisa com mais torque Como pode ser difícil sincronizar as foscas Para que as chapas fiquem bem juntinhas, é melhor apertá-las bem forte uma contra a outra Na hora de você parafusar Terminada então as etapas de furação e corte Ficou desse jeito aqui A nossa gavetinha já está com cara de gaveta Só que o problema está nesta parte aqui Ela ficou bem separada Eu vou tentar duas coisas A primeira vai ser martelar isso daqui para deixar um pouquinho mais junto E aí a parte que não está tão legal É que apesar da nossa gavetinha estar pronta Se a gente for tentar colocar ela no lugar Está vendo? Ela está alta demais Eu não tenho espaço para mostrar para vocês Mas ela está alta e ela está pegando justamente São essas duas juntinhas aqui do lado Uma opção é cortar elas tanto de um lado quanto do outro Aqui na frente e aqui atrás Ou eu faço com que essa gaveta seja um pouco mais fina Então eu dou uma desgastada aqui E esse desgaste vai ser no corte mesmo Porque como é mais ou menos 1mm, 2mm Eu vou preferir cortar isso aqui de novo Com o estilete quente Eu vou fazer aqui o processo Depois eu falo para vocês quais foram a solução que eu achei Como os dois processos eu já tinha mostrado para vocês Então eu não vou me preocupar em mostrar em vídeo Agora a parte da frente eu ainda não coloquei Para eu colocar eu vou ter que cortar essa pecinha aqui Está vendo que está me atrapalhando Eu vou cortar uma certa distância Que seja maior do que essa ponta aqui Que é só para garantir que eu vou ter espaço para colocar aqui Para ficar mais ou menos nessa distância Então vou fazer o corte Esse corte aqui vai ser com a serrinha Outra parte importante para fazer a gaveta caber É encerrar os excessos de parafuso da caixa Para isso é só usar a serra e finalizar com o alicate Quando cortado, usa a lima para assentar o parafuso mais perto do metal E tirar as rebarbas que podem ficar arranhando o fundo da gaveta Usando uma medida de meio centímetro no paquímetro Eu fiz duas marcações de furo na tampa da gaveta E eu furei com uma broca mais fina que o parafuso que eu ia usar Marcar com uma martelada no prego evita que a broca escape do lugar marcado Repara que eu não marquei com força É só fazer um buraquinho no plástico Não precisa atravessar Cada vez que for marcar de novo usando o paquímetro Refassa a medida nele Já que você pode ter mudado só de você ter colocado ali na mesa Use os furos da tampa para marcar o lugar do fundo que vai ser furado Aproveita e marca tudo com toda a gaveta montada No lugar onde ela vai ficar quando ficar fechada Assim você evita que alguma peça evite que a gaveta feche direito Usar óleo na região do furo pode facilitar o trabalho Bem, eu tive que usar alguns parafusos que são de 3mm Para fazer essa parte da frente Porque eles são os triangulares que eu tenho E essa parte da frente vai ser importante que tenha porca Porque eu vou ter que colocar alguma coisa para espaçar aqui Para ele dar a altura certa da frente Se eu colocar ela direto Veja que ela vai ficar muito alto Para o tamanho do drive Então eu vou ter que colocar algum espaçador para ficar certinho Essa última parte é justamente eu achar qual é o tamanho Então eu vou colocar ele aqui para fora Vou colocar aqui ó Apertar Ele vai ter que ser encostado aqui para baixo Eu vou encostar e eu vou achar qual é a altura certa Isso daqui eu vou apertando os parafusos De cada um dos lados Dessa forma a altura vai mudando A altura de contato da peça vai mudando Eu não vou usar o furo que eu fiz E aí eu vou medindo para ver Até onde que eu preciso baixar Essa peça aqui Depois de algumas tentativas Eu descobri que era esse o tamanho Mais ou menos da distância que eu ia precisar Entre a peça Entre esse case E a minha gaveta E para espaçar Eu estou usando outras porcas e ruelas E eu descobri que uma porca Que era maior E uma ruela Dava certinho esse tamanho Vou mostrar aqui para vocês Deixa eu colocar aqui Viu só Exatamente o tamanho Então a partir daqui Eu coloco ela aqui E aí eu vou apertar E esse aperto vai Eu vou atravessar a gavetinha E essa distância É a distância certinha Para ele ajustar o tamanho Se vocês se incomodarem com essa parte aqui para fora A gente tem condição de encerrar mais tarde Só que isso daqui já é na parte de acabamento E é isso galera Esse daqui É como ficou A parte interna Aqui a gente tem alguns parafusos pontudos para fora A gente tem também Esse tantão de parafuso aqui sobrando A gente tem esse parafuso que está bem distante do plástico Se vocês olharem desse jeito E a gente tem uma face de alumínio que está completamente enferrujada Não sei se esse alumínio é zinco Se for zinco o acabamento não vai ficar tão legal Isso daqui é um plástico O plástico também está completamente arruinado Mas enfim É o jeito que está por enquanto Para acertar isso aqui Acabamento O acabamento vai envolver toda essa parte Isso aqui eu não vou mexer muito mais não Se eu for mexer vai ser só pela parte de fora Em alguma coisa estética Mas a parte aqui interna E inclusive desparafusar eu não recomendo mais que vocês façam Porque montar vai ser complicado Aí a gente coloca aqui Está correndo legal Eu acho Aqui a parte lateral Está faltando dar uma lixada Claro Mas isso daí vale mais a pena a gente fazer Um pouco antes da gente fazer o acabamento mesmo Mas mesmo assim já está uma gavetinha funcionando Agora então Acabar o serviço Colocar umas pinturas E fazer a coisa ficar bonita É bandanada Por esse vídeo é só Não esquece de curtir Compartilhar e se inscrever Clica no sininho Para receber notificações Quando sair vídeo novo E se chegou até aqui Muito obrigado Pela companhia Pela audiência E Falou Tchau tchau